Música Na beira da praia, por nós a vida é VIP Só eu e as top, muito louco de whisky Abrindo as garrafas, desfrutando a fama Se eu jogo a rede, a de vinha vem piranha Golê bacana no shop, nós compra o que quiser Cordão de ouro no pé, biso nude mil no pé Como a Bema da Ciclone, Buzé de Rádio, Cristian Lier Tô nas melhores baladas, acompanhado de belas mulheres Comprei uma rosa de boy, mas pra lá eu não vou só Sou o top do momento, comigo a vida fica bem melhor Te indicar meu Alexandre Pires, ou sola vermelha Vestido que bate na coxa, perfume da Carolina Herrera Nós são verão da praia, com nós a vida é VIP Só eu e as top, muito louco de whisky Abrindo as garrafas, desfrutando a fama Se eu jogo a rede, a de vinha vem piranha Nós são verão da praia, com nós a vida é VIP Só eu e as top, muito louco de whisky Abrindo as garrafas, desfrutando a fama Se eu jogo a rede, a de vinha vem piranha Se eu jogo a rede, a de vinha vem piranha Alô, King of the Gueto É outra embala, caralho Fala que não é pra ver Mas são verão da praia, com nós a vida é VIP Só eu e as top, muito louco de whisky Abrindo as garrafas, desfrutando a fama Se eu jogo a rede, a de vinha vem piranha A gole bacana no shop, nós compra o que quiser Cordão de ouro no pé, biso, nude mil no pé Com uma bema da Ciclone, Guzé, de rádio, Cristian Lier Tô nas melhores baladas, acompanhado de belas mulheres Comprei uma rosa de boy, mas pra lá eu não vou só Sou o top do momento, comigo a vida fica bem melhor De indicar meu Alexandre Pires, ou sola vermelha Vestido que bate na coxa, perfume da Carolina Herreira Mas são verão da praia, com nós a vida é VIP Só eu e as top, muito louco de whisky Abrindo as garrafas, desfrutando a fama Se eu jogo a rede, a de vinha vem piranha Mas são verão da praia, com nós a vida é VIP Só eu e as top, muito louco de whisky Abrindo as garrafas, desfrutando a fama Se eu jogo a rede, a de vinha vem piranha Se eu jogo a rede, a de vinha vem piranha Tchau, 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 tchau Obrigado.